É na segunda travessa Maria Adélia Collier, no centro de Camaragibe, onde funciona uma das centrais de atendimento ao eleitor da cidade. Aqui é um dos locais onde está sendo realizado o recadastramento biométrico. Por dia, são esperadas de 500 a 600 pessoas. Mas esse número está bem longe de ser alcançado. Das 10 mil vagas para atendimento disponíveis por mês, só 2 mil foram preenchidas até agora. Está vindo 200, 300 eleitores e mesmo assim os que estão agendando ainda estão faltando. Então é uma preocupação que a gente tem para que o eleitorado não deixe para a última hora. Para atrair as pessoas, o TRE tem até abordado os eleitores na rua para lembrar do recadastramento biométrico, que desde novembro do ano passado está sendo feito em Camaragibe, São Lourenço da Mata e no Cabo de Santo Agostinho. Para fazer a atualização dos dados e coleta das digitais, o eleitor só precisa agendar o horário no site do TRE e apresentar aqui um comprovante de residência e a identidade. O atendimento, em média, não dura mais do que 10 minutos. Aos 16 anos, José Douglas veio emitir o título pela primeira vez. Foi rápido, foi bom. Nessa mesma idade, dona Naide também fez o dela. Hoje, com 74 anos, não é mais obrigada a votar. E mesmo assim, veio fazer o recadastramento. Eu gosto de votar. Toda a vida eu gostei de votar. Eu nunca perdi uma votação, nunca. O prazo para fazer o recadastramento segue até 27 de março de 2018. Parece longe, mas o TRE faz um alerta aos que planejam deixar para vir de última hora. A gente tem uma capacidade de atendimento mensal e diário que, se for ultrapassada, a gente não vai conseguir atender. O que acontece com o eleitor que perdeu o título, que não conseguiu fazer esse recadastramento? Pronto, o eleitor vai ter o título cancelado e vai ocasionar a ele alguns problemas, como cancelamento do CPF, o Bolsa Família vai deixar de receber, empréstimos em bancos públicos, vários outros problemas que podem ocorrer. Inclusive, não votar.